Um jovem japonês estava andando tranquilamente próximo a um lago, quando viu uma estranha mulher vestida de preto andando para dentro do matagal. Sem compreender os motivos, ele foi atrás para segurar que ela não faria nenhuma besteira consigo mesma, e ele acabou de entrar na trilha de onde não sairá vivo. Foi quando ela sumiu diante de seus olhos, mas no cair da noite, ela reapareceu. A mulher cujo rosto encontra-se desfigurado comeu a sua alma.